Na alma Uma canção Fala de amor No peito Coração Chora de dor Nos olhos Molham vagos Sentimentos Meu coração Transborda Em lamentos Ouça a força Do meu pensamento Eu quero Me alcançar Nesse momento Vou lhe transmitir Esse amor forte Que vibra Entre a vida E a morte Esteja Onde você Estiver Receba Os meus Faltos Todo o meu Amor Eu quero Estar de novo Em teus braços Servindo O seu calor O seu mornaço Esteja Esteja Com quem Você Estiver Você A me sentir No corpo O meu calor Enquanto Existir Uma esperança Eu sigo Te amando A distância Enquanto Existir Uma esperança Eu sigo Eu sigo Te amando A distância Amém.